Meu nome é Juliano Gomes, eu sou advogado e também sou coach do bem-estar. Então hoje eu atuo com vários clientes sobre a ótica do bem-estar, da saúde, sendo que aqui eu tive a oportunidade nesse curso de ver que existem outras formas e meios de você melhorar a sua saúde como um todo, vindo de nós mesmos. A cura está dentro da gente, o que a gente precisa é saber acessar isso e no cotidiano a gente não tem essa informação, então vale muito a pena participar desse curso que a gente vai aprender até, a gente aprendeu aqui e vai fortalecer cada vez mais técnicas para atingir essa nossa cura e a gente não precisa de remédio, a gente precisa só nos conhecer melhor. Então só tenho a agradecer. Muito obrigado ao professor Wallace e à equipe e indico muito esse curso. Obrigado.